Olha como é fácil trabalhar com a tesoura e o pente na mão. Você vai colocar a tesoura no polegar e no dedo anelar. Você vai girar essa tesoura, tirar o dedo polegar e colocar o dedo mindinho. Você volta a tesoura, tirou o polegar, o dedo mindinho. Tirou o polegar, dedo mindinho. Colocou a tesoura para trás, você vai segurar o pente. Fica mais fácil para você conduzir a sua mecha, para você fazer um corte. Aí você pode girar o pente com a mesma mão. Então, gira o pente segurando a tesoura. Fica mais fácil para você trabalhar a sua mecha. Como rodar a tesoura. Jogou a tesoura para trás, pegou o pente. Dedo anelar, dedo polegar. Tirou o dedo polegar, colocou o dedo mindinho. Pegou a mecha, segurou o pente. Pegou a mecha, segurou o pente. Pegou a mecha, cortou. 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 Cortou.